E a Polícia Civil continua investigando essa morte da cabo da reserva remunerada Luciana Coelho Costa, de cinquenta e quatro anos, que ocorreu no último sábado agora, quando foi encontrada sem vida no prédio onde residia em Cruz das Almas, em Maceió. O corpo do Luciana foi encontrado embaixo de uma escada por um vizinho que imediatamente acionou o socorro. O serviço de atendimento móvel de urgência sambuísta é presente no local, porém apenas pôde constatar o óbito sendo o Instituto Médico Legal chamado para o recolhimento do corpo. Segundo o IML, o exame de necropsia apontou traumatismo crâniocefálico como causa da morte. Mas a Polícia Civil continua na investigação. A polícia havia iniciado a investigação do caso que continua sendo acompanhado pela PM. A Polícia Militar de Alagoas esclarece que segue solidária aos familiares da militar reformada encontrada morta no sábado. A corporação acompanha a investigação conduzida pela Polícia Civil e se coloca à disposição para os esclarecimentos necessários, informou a corporação militar. E nota de pesar, também mandou aí a sua nota, de mil novecentos e noventa e oito, em dois mil e quatorze, a veterana foi reformada após quinze anos de serviço à sociedade. Que pena, né? É, que pena, né? Mas com essa questão, né? Dessa pancada... Aí gera uma suspeita, né? Exatamente. A polícia está investigando, por isso que nós estamos aqui acompanhando o caso, né? A cada reportagem que é trazida, a gente traz a informação atualizada pra todo mundo, né? Porque é uma coisa que deixou dúvidas aí, né? A Polícia Civil ainda está investigando e quer chegar realmente a um veredito de tudo isso, tá? Não precisa aguardar pra gente. Não tem nem como dizer que ela foi encontrada embaixo da escada, se fosse de cima da escada, no pé da escada, tudo bem, mas embaixo... Outro caso parecido com esse foi o do Nain. Exato. Inclusive está sendo investigado... Também. Onde a ex-esposa, ex-esposa, passou a ser, não é? Ah. Investigada também. Mas assim, a polícia está investigando. Está investigando. Onde é que colocar ela como nem suspeita, porque não existe nada concreto com relação a isso. É verdade, né? Se bem que as pessoas já adiantam, né? Já colocam a pessoa já como culpada, mas não tem nada a ver. Por enquanto ela não tem nada a ver com isso. Não. Não é? Mas cabe à polícia ter todas as investigações possíveis. Todas as possibilidades de morte através de uma queda normal. De uma queda. Ou que alguém tenha empurrado. Não é isso? Exatamente. O mesmo caso pra esse, pra essa policial. Isso mesmo. Não é isso? A polícia continua na investigação. Não abriu mão de investigar esse caso, não. Até chegar à conclusão. Isso. Numa conclusão do que aconteceu. Roberto Rivellino. A gente já falou várias vezes aqui daquelas pessoas que morrem num determinado acidente de forma simples e aqueles que escapam de situações bem complicadas. E o entregador escapou por um tris de ser esmagado por um ônibus e isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. O entregador de aplicativo escapou por um tris de sofrer um grave acidente de trânsito. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ônibus quase passa por cima do rapaz. O caso ocorreu ontem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Veja só. Pra você que tá assistindo aí no YouTube, ele vai na bicicleta. Isso. Teve muita sorte. Olha o que que o ônibus faz com ele. Meu Deus. Olha. Não, isso aí foi sorte. Olha só. Escapou. Ele cai. Ainda vai pra baixo. Quase embaixo do ônibus, né? Quase que a cabeça dele é esmagada, né? Ele teve muita sorte. Aí de prejuízo material somente porque a bicicleta, se bem que a bicicleta não ficou tão... Não, não. A bicicleta... A inteira. A inteira. A inteira. Agora, ele teve sorte. Muita sorte. Ele teve muita sorte. Agora, será que não tinha mais... Agora, ele tava no meio da rua também, né? É. É. O grande problema é que ele também estava um pouquinho... É. Pra o meio da rua. O ônibus ainda tirou, mas aí ele... As pessoas têm que ter noção. Vai pelo cantinho ali. É verdade. Ele... Ele... O Lucas Alexandre, de 18 anos, ele estava pedalando devagar e olhando para o celular. Essa mania que as pessoas têm de estar olhando o celular nas vias. Não ia perceber aí. Então, certamente... A primeira coisa que ele foi olhar quando se salvou foi ver se o celular se quebrou. Repara só. Ele cai, cai, repara agora. Se levanta, aí ele olha o celular. É o celular. Vai ver se o celular se quebrou. Traga o meu iPhone e quebrou. Tomara que tenha quebrado só a minha, não o telefone. Aliás, você puxou agora um assunto interessante porque esses entregadores realmente... Eu já vi de moto. Você já viu, né? De moto. É que eles querem ganhar tempo. Eles olhando no celular e pilotando. É. Porque às vezes tem a localização, né? Isso, a localização. Ele tá obedecendo ali a questão do GPS, pra onde tá indo. E aí fica focado nesse, você esquece do mundo. Exatamente. Mas é muito perigoso. Nesse caso aí, dois erros. Está olhando o celular, primeiro erro, e segundo erro, tá no meio da rua. É. Sim. Porque bicicleta, gente, não é carro. Não é carro. Olha, ele tá no meio da rua. É verdade. Pois é, você tá ocupando espaço, não é de um carro. Você imagina se o ônibus pega ele de frente. Não é verdade? Pega ele de frente, era fatal pra ele. Ele deveria ir pelo cantinho da calçada, mais próximo à calçada, e não se comportar como se estivesse dirigindo um carro. Então, ele não é carro, ele tem que se... Você tá vendo aí. Ele ficou caído, olhou o celular, o celular tá ótimo, graças a Deus. É, ele vinha muito, muito no meio da rua. No meio da rua. No meio da rua. No meio da pista. Não pode, né? Tem que... O ônibus ainda foi... Inclusive, o motorista do ônibus ficou reclamando que ele estava realmente errado de estar pelo meio da via. E no celular. No meio da via e no celular. Não é melhor dar uma paradinha e dar uma olhada? Não é. Segundo a informação, quando ele pega o celular, Guimarães, é pra tirar a foto do ônibus. Pra pegar a imagem do ônibus com a placa e tal. Ele tava fazendo a primeira entrega do dia, quando aconteceu esse incidente. Quem tá esperando com fome, tá ferrado. Porque daqui que ele chega lá com essa comida... É, lamentável. Ainda bem que ele está bem, né? Sim. Ele ficou só com escoriações. Sim. Pequenas pernas e nos braços. Ah, graças a Deus. A bicicleta parece que não está... Ah, tá... Danificada. Tá intacta. E o lanche parece que ficou inteiro. Ficou também ainda na mochila dele. Segue a entrega, né? Segue o jogo. Segue o jogo. Mas, obedecendo as leis do trânsito, né? Olha, ele aprendeu uma lição. Aprendeu. Você aprendeu uma lição. Se é que aprendeu. Não pode andar no meio da rua, pô. Você tem que andar num cantinho. Num cantinho. Você tá no trânsito mesmo. Hoje em dia as pessoas... Rio de Janeiro logo. Estão destemidas demais, né? O ônibus andam tudo em alta velocidade. Não é? É. Teve sorte. Muita sorte. Nasceu de novo, como diz a história, né? Pois é.